Olá, voltamos com o Boletim de Aranhora Peripê. Familiares, amigos e artistas participaram da missa de sétimo dia em memória da cantora Clemilda, a eterna rainha do forró. Ela dedicou a vida inteira a nossa música, ao nosso forró, ao folclore, à cultura sergipana e nordestina. Então nós devemos muito ao legado que ela deixou. Quem faz uma grande obra não morre, só dá um tchauzinho, mas o cheiro, o perfume, o legado, a história, o valor, a importância permanece. Ela teve sua passagem física por aqui e deixou o seu legado. E todos nós, quando falar de música popular nordestina, com certeza Clemilda vai estar. Nesse momento é difícil falar o que é que nós que vivemos com ela está sentindo nesse momento. A rádio foram 36 anos juntos, fazendo rádio 36 anos juntos com Clemilda na Peripê. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim de Aranhora Peripê. Até já!